Programa Manhã Viva, muito bom dia, queremos acolher a todos que nos acompanham agora pelo sistema Canção Nova de Comunicação, nossa TV Canção Nova Portugal. Repararam que hoje no cenário temos aqui Nossa Senhora Auxiliadora, essa imagem linda, é a nossa padroeira, Nossa Senhora Auxiliadora, a mãe da Canção Nova, porque a Canção Nova é da família Salesiana, já dizemos isso aqui muitas vezes em outros programas, que nós somos dessa linda família Salesiana, por isso o tema do nosso programa de hoje é um tema Salesiano, olha, nós vamos falar do sonho de Dom Bosco, comigo aqui está um sacerdote querido, recém-ordenado, um sacerdote muito jovem, quando eu olhei para ele eu já disse, padre, o senhor é muito jovem, padre Ricardo, bem-vindo padre, sua benção. É sempre uma alegria ter um sacerdote conosco, padre, porque um sacerdote quando nos visita o nosso fundador nos ensinou, é o próprio Jesus que está nos visitando, então sinta-se também aí visitados por Nossa Senhora Auxiliadora e por este sacerdote tem a presença de Jesus para nós, e olha, vamos falar hoje do pai e mestre da juventude, que é Dom Bosco, né? Ele é o amigo dos jovens, quanto bem Dom Bosco fez para a juventude, faz até hoje, né padre? Continua a fazer muito barulho lá do céu, um santo à frente do seu tempo, cujo exemplo de vida fala por si e nas suas ações, o santo que nunca desistiu dos jovens, é o mais bonito em Dom Bosco, né? Nunca deixou de sonhar, ficou na memória de dezenas de jovens, os quais passou valores da vida e valores espirituais, né? Então os sonhos de Dom Bosco são os sonhos que a gente ouve muito falar, não é? É que Dom Bosco sonhava, sonhos proféticos e sonhos que ele realizou também, com a ajuda de quem estava com ele, da sua querida mãe, Margarida, e principalmente com a ajuda de Nossa Senhora Auxiliadora, então é isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Vamos começar rezando, fazendo o nosso momento de oração e quem vai conduzir para nós é o padre Ricardo. Muito bem, então colocamos-nos assim na presença de Deus e pedimos este auxílio, esta intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, rezando como Dom Bosco ensinava aos seus jovens, pedindo à mãe com três simples Avemarias, que ele aconselhava a rezarmos todos os dias com aquelas intenções que temos no nosso coração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta primeira Avemaria, gostaria então de confiar a Nossa Senhora Auxiliadora, todos os jovens, todos os seus sonhos, para que Deus os possa ajudar a realizar os seus maiores desejos, que sejam desejos de bem, desejos também de ajuda aos outros de um mundo mais fraterno e mais solidário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Na segunda Avemaria, gostaria de confiar todos os chalesianos, todos os nossos educadores que trabalham connosco, todas aquelas pessoas que ajudam estes jovens, sobretudo os mais pobres, a crescer na fé e em humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria, gostaria que cada um confiasse a Deus, aquilo que são as suas intenções mais pessoais, mais particulares, por alguém que esteja doente, por alguém que necessite mais de ajuda. confiar tudo isto, pelas mãos de Nossa Senhora, a Deus, para que Ele possa cuidar destas pessoas mais necessitadas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Nós começamos bem, que bom começar rezando e nós vamos acompanhar agora uma peça, porque o sonho de Dom Bosco completa 200 anos, não é, Padre? É verdade. Então, nós vamos acompanhar uma peça para entendermos melhor o que foi esse sonho profético de Dom Bosco, que completa 200 anos. Há 200 anos, o menino João Melchior Bosco teve um sonho que transformou sua vida. Ele é conhecido por Dom Bosco. Nossa equipe em Roma preparou uma reportagem contando o sonho profético que Dom Bosco teve aos 9 anos de idade. Em 2024, os salesianos comemoram os 200 anos do sonho de Dom Bosco. Consideram que este fato foi uma profecia para a vida e missão do pai da juventude. O jovenzinho Dom Bosco vê-se num prado, junto da sua casa, onde estão rapazes que falam, mas alguns blasfemam, magoam-se. Mas, entretanto, aparece a figura de Jesus. Ele não identifica naquele sonho como Jesus, mas que se vai perceber que é ele. E depois, Jesus diz-lhe, não com pancadas, João, mas com amor, com caridade, com paciência, deves conseguir educar estes jovens. Porém, o pequeno João se sentiu incapaz de mudar aquela realidade. Então, o homem de aparência majestosa disse que lhe daria a Mestra, ou seja, Maria Santíssima. E pela orientação da Virgem, poderia se tornar um homem sábio. E assim aparece aquela figura de Maria, Mãe, Mestra. No sonho, Maria ainda mostra a João que é possível se empenhar pela conversão dos homens. Houve uma transformação daqueles personagens. E ela diz-lhe, olha, é este o teu campo de missão. É isto que deves fazer com os meus filhos. Deves conseguir transformá-los. Deves conseguir retirá-los, libertá-los das situações em que se encontram para os poderes realmente aproximados de Deus. Durante uma missa celebrada neste altar da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Roma, Dom Bosco compreendeu a concretização de seu sonho. Neste altar, durante a Eucaristia, Deus concedeu a Dom Bosco a graça de compreender o seu sonho de menino. O sonho dos nove anos. Foi um sonho profético. Como parte da família salesiana, a Canção Nova também celebra os 200 anos deste episódio da vida de Dom Bosco. A Canção Nova, como parte da nossa família, é o sonho contínuo. Temos sempre meninos, meninhas, crianças, adolescentes, jovens, que estão esperando. Então temos muito o que fazer, porque eu penso que o sonho de Dom Bosco hoje tem a mesma atualidade que 200 anos atrás. Que bonito sonho, conhecer um pouco mais do sonho profético de Dom Bosco e o padre Ricardo, que está aqui, Ricardo Mendes, salesiano. Padre, o senhor é fruto desse sonho, padre. Sim, sim. Acho que todos os salesianos são frutos e continuadores deste sonho. Sim, que bonito, né padre, conhecer um pouco assim da beleza, na verdade, a fidelidade de Deus no tempo. Sim, sim. Deus cumpriu de fato e ele só foi entender mais tarde, já no fim de sua vida, né? Sim, muito mais tarde. Já foi mesmo no último ano de vida onde Dom Bosco a celebrar esta missa no altar de Maria Auxiliadora, ali na Basílica do Sagrado Coração, que lhe tinha sido pedida pelo Papa para ele levar até ao fim a construção. E foi ali que, de facto, ele conseguiu perceber que toda a sua vida tinha sido concretizar daquele sonho aos nove anos. E ali o seu secretário disse que chorou várias vezes durante aquela Eucaristia. De facto, inicialmente não conseguia perceber o porquê, só no final da Eucaristia é que Dom Bosco explicou que ali percebeu que toda a sua vida era a concretização deste sonho. A missão estava cumprida. É verdade, sim. Foi percebendo que aquilo que Deus lhe tinha indicado desde tão pequenino, ele tinha conseguido cumprir, não é? Também, não pelas suas forças, como ele dizia, mas porque Nossa Senhora Auxiliadora o acompanhou e foi fazendo por ele, não é? Ele repetia muitas das vezes esta frase, não é? Foi ela quem tudo fez. Quem tudo fez. A gente usa muito, o nosso fundador dizia muitas vezes, para nós também, não é? Na Canção Nova foi Nossa Senhora que tudo fez. Mas filho de Dom Bosco é um bosquinho também, não é, padre? É verdade, é verdade. Mas vamos falar, padre, da sua história com os salesianos, né? Que é uma história bonita, eu estou vendo aqui que a nossa produção colocou. O senhor foi ordenado recentemente, esse ano. Podemos dar os nossos parabéns, né, padre, para o senhor, pelo sim, né? Louvado seja Deus pelo seu sim. Aqui está dizendo que o senhor foi ordenado na igreja Nossa Senhora Auxiliadora nos salesianos de Lisboa. Nossa Senhora Auxiliadora aí na sua história, não é, padre? É verdade. Aos 32 anos, que não parece, 32 anos, parece ter menos. Mas conta para nós, padre, como que nasceu a sua vocação, né? Primeiro, o senhor licenciou-se, era terapeuta? Sim. Na fala? Licenciei-me em terapia da fala, nunca cheguei na realidade a exercer, porque já havia um contacto com os salesianos, nunca estudei em nenhuma escola salesiana, mas havia um salesiano, um padre salesiano que era muito próximo da minha família e foi através dele que eu comecei a conhecer a história de Dom Bosco, de São Domingos Chávio e comecei a ter algum contacto com os salesianos. Quando terminei, então, a licenciatura em terapia da fala, na altura, tinha este desejo forte de fazer uma experiência missionária fora de Portugal. Então, entrei em contacto com os salesianos para poder fazer esta experiência. Os salesianos enviaram-me para Moçambique, ali estive com uma comunidade salesiana durante oito meses e foi ali que fui discernindo e que fui aparecendo dentro do meu coração que Deus foi chamando para esta vocação, não é? De poder ser salesiano, de poder entregar a minha vida a Deus pelos jovens, especialmente os mais pobres. Padre, é bonito, não é? Quando o senhor fala assim, Deus foi chamando, não é? Eu sei que muitos jovens podem se perguntar, que nos acompanha agora ou alguém que nos vê, não é? Como é que Deus chama, não é? Como que um jovem ouve a voz de Deus? Padre, o que que explica melhor para nós isso, não é? Sim, eu acho que não existe uma fórmula secreta. Não podemos dizer que é através disto ou daquilo. Porque a vida de cada um é muito particular, não é? Sem dúvida que Deus chama, primeiro do que tudo, através da oração. Portanto, é preciso alimentar esta vida de oração para podermos perceber, de facto, aquilo que Ele nos chama. Chama-nos também através do serviço, da disponibilidade para o serviço ao outro. Por isso eu acredito que esta experiência, há estado de voluntariado também em Moçambique, abriu, digamos, as portas do meu coração para perceber melhor este chamamento a servir os outros, de uma forma particular, os jovens mais pobres. E depois acredito que chama também através das pessoas que vai colocando no nosso caminho, sobretudo as pessoas que têm mais experiência de fé, de caminhada e que nos indicam também quais é que são os desígnios de Deus, não é? O que é que Deus está a fazer na nossa vida. E por isso também é muito importante neste caminho de descoberta vocacional deixar-nos acompanhar, deixar-nos guiar por aquelas pessoas que já fizeram caminho e que vão percebendo também na nossa vida e nos vão indicando onde é que Deus chama. E onde é que Ele está, o que é que Ele nos pede para fazer. Eu acho que estas três coisas são fundamentais. A oração, o serviço e o acompanhamento. Entendi. O padre é a alegria também que a gente sente, não é? Quando a gente percebe isso, imagino que o senhor sentia uma alegria. É a liberdade que o senhor fala, não é, padre? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O chamado de Deus, ele não aprisiona, muito pelo contrário. Imagino que o senhor sentiu isso, não é? Sim, sim. Muitas das vezes nós achamos que isto da vocação é uma limitação à nossa liberdade. Mas é precisamente o contrário. Porque quando descobrimos realmente aquilo que Deus nos chama e Deus só nos chama, ali onde nós somos realmente felizes, não é? E onde podemos estar realmente livres para fazer aquilo que sempre fomos chamados a fazer. Mas que precisamos de fazer um caminho e de amadurecer para perceber exatamente o que é que é isto da nossa vocação e onde é que ele realmente nos quer e quem é que Deus quer que nos pôra ao serviço, não é? E isso é um caminho, às vezes é um caminho com algumas dificuldades, mas ao mesmo tempo que nos vai libertando, porque nos vai ajudando a descobrir aquilo para o qual sempre fomos chamados. O padre, o senhor tinha muitas possibilidades, não é? De constituir uma família, de viver a sua profissão, não é? Como uma pessoa também realizada. Me conta uma coisa, padre, conta para nós. Qual foi o papel da sua família nesse discernimento? Como é que a sua família aceitou tudo isso? A minha família sempre foi um apoio muito forte, não é? E sempre aceitaram muito bem. Foram sempre apoiando em todas as etapas. Perceberam que ali, a um determinado momento, havia muito esta inquietação, sobretudo depois de terminar o curso de licenciatura. Perceberam que havia ali ainda muitas dúvidas vocacionais. E por isso, quando eu também falei com eles e disse que queria muito fazer esta experiência de voluntariado em Moçambique, eles apoiaram-me muito. E depois foram acompanhando à distância e foram-me sempre dando esta abertura para eu ir discernindo, para perceber realmente o que é que Deus queria de mim. E depois, quando disse que gostava de fazer uma experiência nos salesianos para saber se esta realmente era a minha vocação, eles continuaram sempre a apoiar. disseram que iam sempre rezar para que eu pudesse seguir aquilo que me faz mais feliz. E acompanharam sempre todas as etapas deste percurso. Foi sempre uma grande alegria contar com este apoio forte de toda a família. E é uma família grande? Tem outros irmãos? O padre Ricardo? É uma família muito pequena. Eu tenho outra irmã da parte do pai, mas da parte da mãe sou filho único. E sou o fruto único deste casamento, não é? Porque é o segundo matrimónio do pai e deste matrimónio nasci só eu. Por isso somos mesmo uma família pequenina. E eu tinha também muito, quando eu falei com os meus pais sobre esta possibilidade de seguir a vocação salesiana, tinha muito este medo da reação deles por saber que a casa ficava praticamente vazia, não é? Ficariam só eles os dois, porque a minha irmã também na altura já era casada e já tinha a sua casa e a sua família. Mas o facto é que eles aceitaram muito bem, também com este espírito de grande fé. E a minha mãe repetia continuamente esta frase que o próprio Dom Bosco dizia, não é? Quando um pai ou uma mãe oferece um filho para ser salesiano, é Jesus que ocupa o seu lugar em casa. E eu acho que eles viveram isto de forma muito séria e acreditaram mesmo nisto. E por isso foram sempre apoiando. Padre, que bonito, não é? É uma história linda e de oferta também da sua família, não é? Mas a gente percebe também a fecundidade que é nisso, não é, Padre? Porque o senhor vai ser, é pai já, não é? De muitos, não é? É verdade, é verdade. Então a família vai ficar alargada, não é, Padre? Sim, sim, sim. Então quando o senhor voltou de Moçambique, foram oito meses lá, voltou de Moçambique, deu o passo para entrar então para o seminário. Sim, ainda estava em Moçambique e contatei com os salesianos e disse que sentia-me muito bem na comunidade em Moçambique, com os outros salesianos e sentia que realmente nosso senhor me chamava a continuar esta vocação pelo serviço aos jovens mais pobres. E então fui falando com vários salesianos e que depois me deram a possibilidade, assim que cheguei a Portugal, depois fazer uma experiência numa comunidade salesiana aqui em Portugal, que neste caso foi a comunidade salesiana do Estoril e depois a partir daí fui seguindo sempre o meu percurso, feito de várias etapas em várias comunidades e até chegar ao dia da ordenação. Padre, é importante a gente lembrar, até para quem nos acompanha, o percurso de um seminarista até o dia da ordenação é um percurso árduo, longo e exigente, não é Padre? Sim. Não é assim de uma hora para a outra, não é? Não, foi um percurso longo, foram quase dez anos contabilizando todas as etapas de formação, até porque nós como religiosos, como salesianos, temos este percurso ligeiramente diferente daquilo que é um percurso de um seminarista diocesano, de um padre diocesano. E por isso temos várias etapas de formação diferentes e é um percurso de facto longo e também exigente, que exige de nós, mas também muito bonito. Muito estudo, muito estudo, não é? Sim, pronto, eu iniciei ali no Estoril fazendo esta experiência com a comunidade para perceber realmente o que é que era isto da vida salesiana, depois fui para Roma fazer um noviciado, ali também depois continuei para fazer os meus estudos de filosofia, regressei para Portugal para fazer um estágio com os salesianos de Manique e estive ali na Escola dos Salesianos de Manique a acompanhar todo o trabalho pastoral e da evangelização da escola e depois regressei novamente para Roma, então para fazer os estudos de teologia e terminando voltei para Lisboa, onde estou atualmente e onde fui ordenado. Sim, padre, uma riqueza a sua vida, seu percurso. Nós temos que ter muito orgulho da nossa igreja, não é, padre? Muito orgulho, que é uma igreja linda e que prepara, de fato, as pessoas e uma coisa bonita, porque 10 anos acontece muita coisa, não é? Ou seja, também tivesse tempo para pensar, será que é isso mesmo que eu quero? Sim, sim, sim. O sonho, padre, a gente falava do sonho de Dom Bosco, não é? O sonho, o seu sonho de pequeno, de adolescente, não sei, era esse o seu sonho? Não, em alguns momentos, houve momentos em que isto passou pela cabeça, não é? Em que eu ia perguntando nas minhas orações, quando era mais pequeno, que se poderia um dia vir a ser padre, não é? Se era isto que Deus me chamava. Mas depois, enquanto adolescente e jovem, nunca pensei seriamente nesta vocação, não é? Depois fiz todo o meu percurso, terminando a escola, fiz o curso de licenciatura de terapia da fala, gostei muito do curso de terapia da fala, ainda hoje sou um apaixonado também pela terapia da fala. Se calhar ia trabalhar também com criança, com jovem, não é? Sim, sim, sim. Nesta área da educação, não é, padre? Era muito esse, o meu sonho passava muito por aí, por poder trabalhar com as crianças, mais nesta área também ligada à saúde, que pudesse ligar um bocadinho também aquilo que é a saúde e a educação. E a educação. Eu também fui sempre apaixonado pela educação, a minha mãe é professora e acho que também vem daí alguma influência e sempre tive muito esta paixão pelos mais novos. E por isso, só mais tarde lá está. É que Nossa Senhora, de facto, me chamou a fazer isto, a ser totalmente dele nesta vocação. Sim, ofertar toda a sua vida, não é, padre? Sim, sim. E fala rapidamente para nós, padre, a diferença do padre diocesano para o padre religioso. Eu referi aí que os diocesanos têm um outro percurso, não é? Sim, sim. Nós, como religiosos, primeiro do que tudo, integramos-nos numa congregação, não é? Temos uma vida comunitária, essa é a grande diferença. E também somos chamados a um carisma específico, no caso dos salesianos, o serviço aos jovens mais pobres. Sim. Enquanto os padres diocesanos estão dedicados a uma paróquia e estão integrados dentro de uma diocese. Nós entramos na congregação, fazemos votos, pobreza, castidade e obediência, como religiosos, e só depois da entrega total dos votos perpétuos dentro da congregação, não é? Deste compromisso eterno também dentro da congregação, aí é que depois completamos o nosso percurso até à ordenação. Sim. Sendo que há outros salesianos que, não sendo sacerdotes, não sendo padres, permanecem como irmãos salesianos. Têm os mesmos votos que nós, vivem em comunidade como nós, servem os jovens como nós e pertencemos à mesma congregação, somos irmãos de congregação, mas nós temos esta possibilidade de celebrar também os sacramentos e eles estão mais dedicados à parte da educação, sobretudo, que é esse o nosso carisma. Entendi. Olha, terminamos o primeiro bloco, passou muito rápido. Como foi bom conhecer sua vida, padre, sua história linda, história de salvação, porque essa história inspira muitos outros jovens. E é isso que a gente pretende, né, se Deus quiser que inspire tantos jovens que possam ver esse programa, tantas famílias que possam acompanhar. No segundo bloco, nós voltamos aqui com o padre Ricardo, vamos voltar para essa conversa tão agradável, tão boa, que enche o nosso coração, não é? E vamos falar do sonho de Dom Bosco, o padre vai falar para nós, o que são esses sonhos de Dom Bosco. Só um instantinho e nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Manhã Viva de hoje, falando aqui sobre os sonhos de Dom Bosco. Você conhece alguma coisa sobre os sonhos de Dom Bosco? Conhece esse santo, grande santo da juventude, santo da nossa igreja, Dom Bosco, que é o pai dos salesianos e, como eu dizia no primeiro bloco, nós também fazemos parte da família salesiana. Na Canção Nova, graças a Deus, é salesiana, porque o nosso fundador, o padre Jonas, assim como o padre Ricardo, que está aqui hoje conosco, fez os seus estudos também todos nos salesianos. Também foi muito novinho, padre. A diferença é que ele foi muito jovem. Aos 12 anos, ele entrou para um seminário, fez ali todo o seu percurso, depois sentiu chamado para começar a comunidade, mas no fundo, ele nunca deixou de ser salesiano. É verdade. Bonito isso, né? Então, o padre Ricardo está conversando conosco, falou da sua história linda de vocação, de descoberta, dessa vocação linda ao sacerdócio, que nós temos que agradecer muito a Deus pelos padres da nossa igreja, os jovens padres. Eu queria que o senhor falasse para nós, padre, agora desse sonho de Dom Bosco. Existe alguma documentação escrita sobre os sonhos? A documentação mais fiel que nós temos é o relato do próprio Dom Bosco. Ah, então ele mesmo, ele próprio escreveu. Ele próprio escreveu este sonho. Muitos dos sonhos, Dom Bosco teve imensos sonhos, que foram relatados pelos seus secretários, por alguns dos jovens que iam ouvindo estas histórias nas boas noites diárias, e ele muitas das vezes contava estes sonhos que depois eram recolhidos por alguns destes jovens que iam escrevendo. No caso deste sonho que nós estamos agora a celebrar 200 anos, que foi o sonho dos nove anos de Dom Bosco, foi ele próprio que escreveu no livro chamado As Memórias do Oratório. O próprio Papa, não havendo nada escrito pelo próprio Dom Bosco sobre a sua vida, o Papa pediu-lhe que deixasse algum documento escrito sobre como é que tinha nascido esta obra, como é que nasceu o Oratório, que depois viria a ser o início da congregação salesiana. E neste livro das Memórias do Oratório, que relata, Dom Bosco relata a sua própria vida desde o nascimento, deixa-nos também este relato do sonho dos nove anos. Que bonito, não é, padre? Esse é o sonho mais importante da vida, da história toda de Dom Bosco? Eu diria que sim, porque é o primeiro grande sonho e é o sonho que marca, sem dúvida, a vida e a vocação de Dom Bosco. É a partir deste sonho que ele percebe que Deus o está a chamar para algo especial. Certamente, aos nove anos, ainda não o perceberia, mas à medida que foi crescendo, foi percebendo que aquele sonho se realizava. E é por isso que ele, ao escrever a sua própria vida, coloca e dá tanta importância a este sonho neste relato. Uma das primeiras páginas que aparece, inicialmente ele começa por relatar a morte do pai, quando ele tinha dois anos, e depois fala deste sonho e dá muitos detalhes do sonho. E por isso aí percebe-se a importância. Para além disso, é um sonho que depois vai repetindo com algumas diferenças ao longo da vida dele. O sonho aparece de forma muito semelhante depois, noutras etapas da sua vida. E por isso é um sonho que o marca bastante. Padre, de que forma um sonho pode ser uma revelação para nós, divina? Porque todos nós sonhamos muito, mas eu queria que o senhor falasse. Como é que a gente pode perceber, ter essa intuição de que num sonho Deus está falando conosco? Eu acho que os sonhos revelam sempre algo que está no nosso interior, que está no profundo de nós próprios, não é? E Deus fala muito através disso, não é? Por acaso que na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, vemos tantas personagens bíblicas que percebem aquilo a que Deus o chama através de sonhos, não é? Sonhos, verdade. Sobretudo no Novo Testamento, São José, não é? São José percebe que aquele filho que Maria está, gerou no seu seio, que Deus gerou no seu seio, é de facto para ser acolhido como o filho de Deus. Mas no Antigo Testamento também Deus vai falando a tantas pessoas através dos sonhos. E na vida dos santos isto também acontece várias vezes. Como é que nós podemos perceber? Eu acho que há aqui uma chave importante e que foi-nos dada também pelo lema do nosso reitor Mor, ele que é, digamos, o responsável de toda a família salesiana e todos os anos ele escreve uma mensagem para toda a família salesiana e este ano deu-lhe o título O Sonho que faz sonhar. Eu acredito que quando nós sonhamos algo que pode fazer sonhar os outros, que pode dar, tentar trazer algo de bom e algo que faça os outros crescerem também nos seus sonhos, eu acho que isso é uma indicação que pode ser um sonho de Deus para nós. Olha, bonita, boa essa indicação, padre, esse caminho aí que o senhor deu para a gente perceber se Deus está falando conosco no sonho, não é? O padre e os salesianos, de que forma eles vivem as orientações de Dom Bosco através dos sonhos? Eu acho que este sonho dos nove anos continua a ser o nosso sonho. Neste sonho onde Dom Bosco via estes animais ferozes em que com a ajuda destas personagens que inicialmente eram desconhecidas e que nós depois identificamos claramente como Jesus e como Maria, com este auxílio ele percebe que há esta transformação, não é? Não por nosso esforço, Dom Bosco não faz nada neste sonho, apenas assiste a esta transformação e é Maria que lhe diz, não é? Com a humildade perceberás que este é o teu campo, é isto que deves fazer. E eu acho que este é o sonho atual de qualquer salesiano, é perceber que com a ajuda de Jesus e de Maria podemos assistir a esta transformação dos jovens, que todos os vícios, todos os males que às vezes se enraizam nos jovens, através da evangelização e da educação, se podem transformar e que a vida destes jovens se transforma quando conseguem acolher Jesus e Maria na sua vida. Sim, nós sabemos que nessa altura do sonho, Dom Bosco já não tinha pai mais, não é padre? Mas tinha uma mãe, uma mãe com M maiúsculo, não é? Como é que o senhor vê o papel da mãe, Margarida, o nome da mãe dele? Na vida dele, na história, desde este sonho, eu fico pensando, será que ele partilhou isso com a mãe, não é? Sim, sim, Dom Bosco, Joãozinho Bosco na altura, já tinha perdido o pai, perdeu aos dois anos, muito novo, e quando tem este sonho aos nove anos, Dom Bosco relata que assim que acordou do sonho, depois, logo que se reuniu a família ao pequeno almoço, ele contou este sonho para a mãe, Margarida, para a avó, que vivia na altura com eles, e para os dois irmãos, e cada um deu uma interpretação diferente, e foi muito, é muito engraçado porque na altura o irmão José dizia, quem sabe se vais ser pastor, pastor porque no sonho apareciam as ovelhas, não é? O irmão António, o mais velho, dizia que ele seria um brigante, um daqueles que iria lutar com os outros, porque o sonho começa no meio de jovens que lutam. Então, a mãe Margarida, lá está, com esta fé muito forte, tem logo esta intuição e diz, quem sabe se um dia não serás padre. E depois a avó, no final, conclui a conversa a dizer, não se deve escutar os sonhos, não é? A avó era assim um bocadinho mais pragmática, e é engraçado porque Dom Bosco, nas memórias do oratório, diz, eu na altura era da opinião da minha avó, não é? Achava que não devia ligar muito a estes sonhos. Mas depois, mais tarde, acabou por perceber que realmente quem teve razão foi a mãe. Porque a mãe Margarida, assim, de facto, no meio desta história era fantástica, não é? Foi ela que ensinou o João Bosco a rezar, foi ela que lhe deu a possibilidade de continuar a estudar, que o defendeu do irmão mais velho, quando ele dizia que Dom Bosco devia era trabalhar para ajudar a família e não ter estas ideias de ser padre, e por isso teve um papel fundamental na vida de Dom Bosco, no seu crescimento humano, mas também no seu crescimento espiritual, e de facto, aqui, mais uma vez, na interpretação do sonho, demonstrou isso acertando aquilo que era a mensagem que Deus queria, e a vocação que Deus queria para este jovem Joãozinho Bosco. O padre, a gente sabe pela história, que ela acompanhou vários momentos, ela abraçou com Dom Bosco essa missão, não é? Sim, sim. Foi também muito importante, depois, mais tarde, quando Dom Bosco fundou este oratório para acolher os jovens mais pobres, e foi a própria mãe Margarida que a convite de Dom Bosco foi com ele para Turim, para o centro de Turim, para ajudar a cuidar destas crianças mais necessitadas, e foi a mãe Margarida que acabou por acolher o primeiro jovem para ficar a dormir nesta casa. Dom Bosco, inicialmente, tinha um oratório que acolhia durante o dia os rapazes para jogar, para os instruir, sobretudo para lhes dar catequese, mas numa noite, quando houve um jovem que bateu à porta e que não tinha onde ficar a dormir, e foi a própria mãe Margarida que lhe abriu a porta e que o acolheu, não é? E Dom Bosco, a partir daí, também percebeu que estes jovens precisavam ainda de mais alguma coisa, e começou a transformar aquilo que era o oratório numa casa também para estes jovens. Acolhimento. E é bonito a gente ver a relação de Dom Bosco com a mãe e com Nossa Senhora, que eu acho que, no fundo, parece que reflete, não é, padre, as duas? Sim, sim. Essa ligação de Dom Bosco com Nossa Senhora, ele herdou muito dessa relação com a mãe, não é? Eu acho que sim, porque tendo ficado também sem o pai tão novo, ele teve muito sempre esta ligação com a mãe, e isso percebe-se pela forma como ele fala da mãe Margarida. E isso, claramente, depois também é um reflexo, ele percebeu neste amor e nesta disponibilidade da mãe Margarida para o acompanhar em tudo, também este grande amor de Nossa Senhora, não nós dizíamos no início, esta frase que ele repetia, foi ela quem tudo fez, não é? Ele percebeu também que a mãe Margarida era aquela que estava disposta, como Nossa Senhora, a fazer tudo por ele e a ajudá-lo em tudo. Qual é o perfil de um salesiano, padre? Falando assim, desse amor, a gente sabe, do amor à Nossa Senhora, a devoção à Nossa Senhora, auxiliadora, o amor aos jovens. Mas eu queria que o senhor falasse melhor para nós, do perfil de um salesiano. Eu acho que um salesiano deve ser, sobretudo, um apaixonado por Deus, não é? Por Deus, através de Nossa Senhora, não é? Ter sempre esta, e depois ter esta paixão, com esta paixão por Deus, ter também a vontade de o anunciar e de levá-lo até aos jovens, não é? Sinais e portadores do amor de Deus aos jovens, dizia Dom Bosco. Eu acho que o salesiano é, sobretudo, isso. Uma presença que, no meio dos jovens, e por isso o perfil do salesiano deve ser também alguém que está no meio dos jovens, que os acompanha, que joga com eles, que os ensina, que estuda com eles, que está nas situações mais normais do dia a dia, mas sempre com o objetivo de mostrar este grande amor que Deus tem por cada um deles. Com certeza já abraçou uma missão, não é? Eu queria que o senhor falasse para nós da sua missão como padre tão novo, recém-ordenado. Sim, eu terminei o ano passado os meus estudos em Roma, como dizia, e este ano abracei esta missão de ser o coordenador de pastoral dos salesianos de Lisboa. Por isso, ainda antes da ordenação, já tinha esta missão, que agora continua a ser a mesma, com mais, com outro tipo de responsabilidade, mas a missão, o cargo, continua a ser o mesmo de ser coordenador de pastoral, de acompanhar nos salesianos de Lisboa, nesta escola grande, com 2.200 alunos, poder acompanhá-los em tudo o que são, aquilo que são as atividades diretamente de evangelização, na catequese, nas orações, nos momentos de festa e estando com os jovens diariamente também ali na escola, tentando ser este sinal e portador deste amor de Deus. E os desafios, padre, voltando a esses sonhos de Dom Bosco, esses rapazes que brigavam, esses lobos ferozes, como é que o senhor vê hoje o maior perigo, os maiores desafios que tem na evangelização dos jovens? Acho que um dos maiores perigos, às vezes, é o afastamento dos jovens da realidade. Eles estão muito ligados àquilo que hoje em dia é a realidade virtual e acabam por viver muito por trás deste mundo dos ecrãs. E, às vezes, por trás dos ecrãs perde-se aquilo que é a realidade e o contacto pessoal aquela espontaneidade, às vezes, aquela vontade de brincar, de estar juntos, não é? E esse é um dos grandes perigos. E depois também a multiplicidade da informação a que eles têm acesso hoje. É difícil isto, já que, sobretudo com os jovens mais velhos, às vezes, acabam por eles acabam por criar opiniões com base em coisas que veem, que ouvem, que não são totalmente verdade. E há uma multiplicidade muito grande e, às vezes, eles têm muita dificuldade de discernir o que é que é válido, o que é que é certo, o que é que é errado, o que é que é verdadeiro, o que é que é falso. Este é também um dos grandes perigos. Essa multiplicidade de estímulos que o jovem tem e de informações também. Eu acho que é um desafio para todos, nós que lidamos com o jovem. A gente sabe do trabalho lindo que os salesianos têm na área da educação. Acho que é o grande forte dos salesianos, não é, Padre? Sim, sim, sim. É a educação, os colégios, a formação. Esse também é um sonho, era um sonho de Dom Bosco. Eu queria que o senhor falasse, o que que Dom Bosco viu realizar-se em vida? Quais os sonhos que ele pôde contemplar assim? Dom Bosco viu realizar-se uma grande obra e esta verdade não é de poder evangelizar e chamar os jovens a Deus, poder demonstrar-lhes o seu amor através da educação, que era aquilo que eles mais precisavam na altura, dando-lhes instrução, dando-lhes também a possibilidade de terem um trabalho digno e de poderem crescer como adultos responsáveis. Dom Bosco cresce numa altura em Turim com muitas dificuldades sociais, económicas, onde os jovens de facto eram quase que obrigados a roubar para poder sobreviver. E Dom Bosco percebe que para que isto não aconteça é preciso de facto educá-los. E quando nós educamos os jovens, quando nós lhes damos aquilo que é necessário na sua juventude para poderem ser bons cristãos e honestos cidadãos, como Dom Bosco queria, depois isso faz toda a diferença na vida deles. O padre e a família salesiana, ela cresceu, ela se propagou para todos os continentes, não é isso, padre? A gente vê que existe um colégio salesiano em todos os lugares. Eu queria que o senhor falasse para nós, assim, desse boom da evangelização, como que os salesianos cresceram, né? O que o senhor acha que é, de onde vem, né, isso, essa fecundidade na evangelização? Eu acho que esta propagação dos salesianos, não é, que começa já com o próprio Dom Bosco. O Dom Bosco sempre sonhou levar esta missão até longe. Ele acabou por nunca sair dos países da Europa, visitou a Espanha, a França, esteve em Itália, acabou por nunca ir para mais longe do que isso, mas logo teve esta ideia muito cedo de enviar missionários até à Patagónia, até ao sul da Argentina, para ali poder evangelizar aqueles povos que nada sabiam sobre Jesus. Por isso esta ideia é uma ideia que nasce muito do coração de Dom Bosco, de poder chegar a todos, ao máximo de gente possível com esta mensagem. Desculpa, mas talvez sem pretensões de abrir ali uma casa, de ter ali uma vocação, sem essas pretensões, não é? Sim, sim. Dom Bosco tinha, era um bocadinho, ele era muito aventureiro também, não é? E sabia que queria levar a mensagem de Jesus a todos os jovens, não só àqueles que tinha ali em Turim, mas a todo lado. E eu acho que Dom Bosco também teve muitos sonhos missionários. Esta expansão missionária também é muito marcada pelos sonhos de Dom Bosco. Há cinco grandes sonhos missionários de Dom Bosco e por isso Dom Bosco foi sonhando este crescimento e de facto ele foi acontecendo, à medida que os sonhos iam aparecendo, a obra ia se propagando por todo o mundo. E de facto nós hoje estamos em mais de 130 países, nos cinco continentes, e os salesianos estão por toda a parte. Eu acho que aquilo que marca a diferença em todas as obras salesianas é de facto esta abertura, esta disponibilidade dos salesianos para estarem disponíveis para os jovens, para os acolher com aquilo que são, com as suas dificuldades, com as suas qualidades, mas dispostos a fazer caminho com eles e a mostrar que Deus, mesmo nas situações mais difíceis, está presente, que os ama de uma forma absoluta e isso faz toda a diferença. Eu acho que foi isso que levou os salesianos a conseguirem adaptar-se a todas as culturas, em todos os continentes, nos sítios mais perdidos, às vezes, deste mundo, sempre com este objetivo de evangelizar e educar. Sim. E em África há muitos também dos salesianos, muitas obras dos salesianos também em África, não é padre? Sim. Em África tem havido uma abertura muito grande a este carisma, porque de facto é também o chamado continente jovem, não é? Há muitos jovens, há muitas crianças que de facto pedem esta ajuda e a presença dos salesianos, que pedem também esta educação, não é? Mas que sobretudo pedem que lhes demos este amor de Deus, que possam crescer assim desta forma. E os salesianos ali têm feito um trabalho fantástico, tanto de assistência àqueles que mais necessitam, como de evangelização, de poder estar junto das pessoas para lhes dar Jesus Cristo, não é? Que é o mais importante. E isso era o sonho de Dom Bosco, não é? Também. Não dar só o espiritual, mas dar também o material, cuidar, não é padre? Sim, sim. Vejo também algo muito bonito, esse traço social da preocupação com as pessoas, de cuidar das pessoas, porque as pessoas também precisam do material, não é? Sim, sim. E nestes continentes onde a obra salesiana tem crescido imenso, nota-se muito isto, esta atenção por aqueles que mais necessitam e a capacidade também de fazer daqueles que às vezes não têm condições nenhumas de os levar a serem pessoas instruídas e a serem pessoas capazes de enfrentar a vida e de contribuir também para um mundo melhor é fundamental. E os salesianos têm ganho muito com isso. Este carisma tem-se espalhado e tem crescido também muito graças a essa assistência que é dada a todos os níveis, não é? Nós dizemos sempre que a educação, para ser verdadeira educação, tem que ser integral, tem que cuidar de todos os aspectos dos jovens. E os salesianos têm tentado fazer isso e eu acho que isso é também esta receita para que esta obra se multiplique de forma tão grandiosa. O Padre é um orgulho no nosso coração de ser salesianos, não é? E nós também, não é? De ter assim dentro de nós esta chama que foi deixada também por Dom Bosco, não é? Sim, sim. Nós estamos chegando quase ao final do programa, eu queria que o senhor deixasse aí a sua mensagem final, mas também falando um pouquinho do que são os seus sonhos, não é? Quais são os seus sonhos agora, os sonhos de um jovem sacerdote? O meu sonho é que Deus me dê a força e a coragem para estar sempre disponível para os jovens, não é? Para ter esta capacidade de os acompanhar naquilo que são o concreto da sua vida, naquilo que são os seus desafios, naquilo que são as suas experiências, e que eles possam também olhar para mim e sentir através de mim esta presença forte do amor de Deus. Este é o meu maior sonho. O Padre, queremos agradecer a sua presença, o seu testemunho, de partilhar conosco o seu sagrado, não é? A gente costuma dizer aqui na Canção Nova, falar da nossa história é falar também daquilo que é sagrado para nós. E o Senhor dividiu conosco aqui e com quem nos acompanhou em casa também, te conhecer, e a gente quer agradecer muito, desejar aí que Deus te conduza nesse caminho, né? Pelas mãos de Nossa Senhora Auxiliadora, que te conduza aí nesse caminho, nessa missão que Deus te confiou, principalmente como sacerdote jovem, que ama, que acolhe, né? Deus te abençoe muito. Muito obrigado, muito obrigado. Conta com as nossas orações, Padre. Somos uma família, não é? A família salesiana. Então, o Senhor vai rezando aí por nós e nós rezamos por o Senhor. Sem dúvida. Fica esse compromisso. E nós queremos agradecer a quem nos acompanhou nesse Manhã Viva de hoje, com essa história tão bonita, a presença do Padre Ricardo conosco aqui hoje, que nos trouxe aí tanta coisa boa, tantas inspirações, conhecer um pouco mais do sonho, da vida de Dom Bosco. Nós queremos que, desejamos que também você continue com o coração cheio aí, depois de acompanhar esse programa, essa conversa. Que Deus te abençoe. continua com a nossa programação, porque a canção nova, ela existe para evangelizar. Nós estamos no ar para isso. E graças ao nosso bem feitor, que colabora conosco, que ajuda a manter essa obra. Que Deus abençoe. Nós deixamos um abraço e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist, aqui em baixo, para ver outros episódios. Se ainda não subscrever o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades. e será logo o primeiro a saber todas as novidades.